A Câmara realizou ontem uma reunião solene para comemorar o aniversário do Recife, que completou 477 anos. A proposta da vereadora Emê Carvalho também foi uma homenagem aos 479 anos da cidade de Olinda. A reunião foi presidida pelo vereador Eduardo Marques. Ele convidou para compor à mesa o secretário municipal de Relações Institucionais, Fred Oliveira, representando o prefeito do Recife, Geraldo Júlio. O secretário de Patrimônio e Cultura de Olinda, Lucilo Varejão, representando o prefeito Renildo Caleiros. E os vereadores de Olinda, Mônica Ribeiro e Algério, a nossa voz. A vereadora Emê Carvalho, autora do requerimento para a realização da reunião solene, é olindense e mora no Recife há sete anos. Ela iniciou o discurso falando sobre a origem e o desenvolvimento das duas cidades. Um pequeno mundo, um povoado, não muito distante de Olinda, que era o lugar central do poder e da riqueza da Capitania Pernambucana, governada nos primeiros tempos por Duarte Coelho. Nesta época, o Recife era apenas parte do território de Olinda, o que durou até 1709. O Recife começou a representar sinais de prosperidade no século XVI e a se expandir ainda mais no século XVII. O seu porto consolidava-se como espaço privilegiado. O chamado sítio urbano se alargava e o rico açúcar produzido na região despertava a cobiça de outros povos, como os holandeses, que em 1630 desembarcaram na região com 67 navios e 7 mil homens. Os novos conquistadores dominaram a região por 24 anos e a fizeram prosperar. O conde Maurício de Nassau trouxe para o Recife pintores e cientistas que iniciaram um período de prosperidade e o Recife começou a tomar ares de uma cidade moderna. Os tempos de Nassau ficaram na história e marcaram o processo de urbanização da cidade que esteve sobre o domínio holandês até 1654. No século XIX, a história da cidade foi marcada por conflitos políticos, com a Revolução de 1817, a Confederação do Equador de 1824 e a Revolução Praeira de 1848. O Recife viveu momentos de inquietações e não estava mais subordinado ao poder central, desafiando assim as ordens vindas do Rio de Janeiro. Tornou-se cidade em 1823 e capital pernambucana em 1827. A vereadora destacou a importância do acervo arquitetônico e cultural do sítio histórico de Olinda e citou o poeta Carlos Pena Filho para falar das belezas do Recife. Com a metade roubalda ao mar e a metade à imaginação, como recitou um de seus poetas mais ilustres, Carlos Pena Filho. Nasceu do sonho dos homens e se inventa a cada dia. Olinda foi, aos poucos, perdendo espaço para a nova vila que se fortalecia, deixando finalmente de ser capital em 1827. Não vista mais como centro político, Olinda continuou sendo referência histórica e cultural. Mais de 10% de sua área totalmente pertence ao sítio histórico, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Seu rico acervo arquitetônico, cultural e natural a transformaram em exemplo da cidade colonial brasileira. Do alto de suas colunas, é possível fechar os olhos e imaginar como viviam os povos que habitavam a cidade entre os séculos XVII e XIX. O Foral de Olinda é o documento mais antigo relativo à cidade e o único conhecido no país. Pesquisadores afirmam que o Foral de Olinda é o único que concede ao núcleo urbano nascente o título de vila, assegurando-lhe um amplo patrimônio territorial. Finalizo o meu discurso parabenizando duas cidades que cresceram juntas, dividem a data de aniversário e compartilham o passado e a história. O cantor Breitner Melo se apresentou na solenidade. O secretário municipal de Relações Institucionais, Fred Oliveira, que é ex-vereador, falou da alegria de poder discursar mais uma vez na casa de José Mariano. Ele disse que o Recife e Olinda servem de exemplo para as cidades de todo o país e defendeu que 12 de março seja feriado no Recife. Não sei por que no dia mais importante dessa cidade não é feriado. Eu acho que isso é uma falha nossa. Não podemos mais permitir isso. É uma forma de fazer com que as pessoas dessa cidade saiam de casa, ocupem suas ruas, festejem o seu aniversário, porque Recife merece isso. Eu quero inclusive propor, Aimee, você que foi autora dessa proposta, dessa solenidade, que faça também uma proposta de tornar definitivamente este dia tão importante para a gente, o dia de um feriado municipal da cidade do Recife. O secretário Lucilo Varejão disse que o espírito de irmandade das cidades do Recife e Olinda está principalmente na luta pelos princípios democráticos. Olinda é realmente a cidade da beleza, da história, a cidade da cultura. E, portanto, é uma honra muito grande hoje, quando aqui recebo, em nome do prefeito Renildo Calheiros, recebo em nome de todos os olindenses, essa homenagem, não apenas da irmã Aimee, mas de uma filha da cidade, uma filha que agora também adotou o Recife, como eu, como olindense, nasci no Recife porque a maternidade, quem não tinha parteira, vinha nascer no Recife. Mas o espírito dessas duas cidades é o mesmo, é uma irmandade. São cidades que sempre lutaram pela liberdade democrática na sua história. E que, portanto, é muita honra para nós, de Olinda, estarmos aqui recebendo essa homenagem. No final da reunião solene, Breitner Melo cantou o Hino do Recife. Mauriceia, o fulgor vive agora, quem da pátria foi belo final, 17, que data que a aurora... E logo mais às 10 horas, a vereadora Aimee Carvalho promove outra solene, desta vez em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. O resultado você acompanha no TV Câmara de amanhã. Tenha um ótimo dia e até lá!